De manhã, um café com leite. Ao meio-dia não pode faltar o feijão, o arroz, um legume ou até mesmo uma salada fresquinha. São muitos que se dedicam para promover a maioria de nossos alimentos. Do plantio à colheita, concretizam a vida do povo. 25 de maio, dia dos trabalhadores rurais. A força que movimenta a enxada é a mesma que impulsiona o nosso país. Uma homenagem da Rede Selidauta. Legenda por Sônia Ruberti